Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo aqui então eu vou falar alguns detalhes interessantes do evento ao vivo que acabou de acontecer e também algumas paradas em relação à próxima temporada. Bom, primeiramente eu quero falar do horário da atualização. Pra quem não sabe, a quinta temporada vai ser lançada às duas horas da manhã no horário de Brasília já daqui a algumas horinhas, tá? Nessa madrugada já. Só que claro, às duas horas da manhã vai começar a manutenção, os servidores vão ficar online possivelmente aí por volta das três horas da manhã. Aí sim, de fato, a gente vai descobrir as skins do passo de batalha, o novo mapa, né? Quem sabe o mapa mudou bastante, eu já vou comentar sobre isso. Mas mesmo assim, às duas horas da manhã com certeza já vão ter alguns vazamentos interessantes. Então nessa madrugada vão ter muitos vídeos aqui no canal comentando tudo, né? Todas as novidades a respeito da próxima temporada. Então fique ligado por aqui, ok? E olhem só, o primeiro assunto que eu quero discutir agora é sobre o evento ao vivo. Bom, eu tô colocando o evento de fundo, tá? Porque não tem gameplay pra colocar, já que os servidores estão offline no momento. E o evento, mano, foi simplesmente sensacional. Bom, vocês viram a minha reação, né? No vídeo que eu acabei de postar. Eu não tive muita reação porque eu até me surpreendi demais, tá ligado? Porque a gente teve um momento aí dirigindo o ônibus de batalha, destruindo aí aquelas paradas do Galactus, tá ligado? Os drones dele, acho que é esse o nome certo. Enfim, o Galactus no comecinho do evento destruiu o porta-aviões da SHIELD que possivelmente caiu no mapa. Eu não sei se ele vai estar no mapa na próxima temporada, porque aparentemente aconteceu uma viagem no tempo, tá? Eu já vou comentar a respeito dessa teoria. E no final do evento, aparentemente, né? Todos os ônibus de batalha entraram aí na boca do Galactus e criaram, né? Uma fenda gigante. Assim, o Galactus entrou na fenda e acabou sumindo. Só que depois disso, a gente sumiu também. Porque vale lembrar que o Galactus mexeu, né? Muita energia no ponto zero. E todo mundo sabe, né? Que o ponto zero é extremamente poderoso. Teve uma forte relação, né? No evento final do primeiro capítulo. O evento chamado Ofim, né? Que causou aí uma grande reorganização no mapa, né? Vale lembrar vocês que o mapa do capítulo 2 não é um novo mapa em comparação ao mapa do primeiro capítulo. Ele foi reorganizado, né? Por conta do evento do ponto zero. E agora, novamente, teve um evento importante em relação ao ponto zero. Então, muitas pessoas estão botando expectativa que o mapa da próxima temporada, assim como no lançamento desse capítulo 2, vai mudar bastante. Não vai ser um mapa completamente novo, mas vai ser um mapa, né? Reorganizado pelo ponto zero. Afinal, como acabei de falar pra vocês, ele é extremamente poderoso. E, tipo assim, no finalzinho do evento, teve uma cena muito interessante que mostrou o Jonesy. E todo mundo sabe, né? Que no último evento ao vivo que teve, o evento do dispositivo, o Jonesy também participou, né? Teve relação aí com viagem no tempo e tudo mais. Uma parada realmente bem importante. E aproveitando aqui o assunto do Jonesy, uma coisa super interessante é que, logo depois do evento ao vivo, a Epic Games publicou o seguinte lá no Twitter do Fortnite. Ponto zero instável. Projeto caçador iniciando upload. Responda com o código de confirmação, hashtag caçada, para aceitar a transmissão. Então, se você respondesse, né? Esse código aí, nesse tweet feito pela Epic Games, hashtag caçada, eles te respondiam, né? Com, então, essa transmissão, já com a voz do Jonesy. E olhem só o que tá escrito na legenda. Recebendo transmissão de áudio, Log da Realidade 1987, 1 de 6. Descrição do alvo, defensora, metamorfa. Responda com o código de confirmação, hashtag selvagem, para aceitar a próxima transmissão. Enfim, olhem só a transmissão, 1 de 6, aí feita pelo Jonesy. Log da Realidade 1987, Por que todas as selvas em todas as realidades são cheias de cobras venenosas e predadores estranhos? Ah, que seja. Vai valer a pena quando eu encontrar a Maeve. Os locais a chamam de coração selvagem. É o que eu chamaria de metamorfa. Dizem que os deuses a presentearam com três formas. Tubarão, arpia, e... Bom, na verdade ninguém sobreviveu o bastante para ver a terceira. Vai ser divertido. Deu para notar que ele está no meio da selva e quem está gravando esses áudios, fazendo essas transmissões, é o Jonesy, porque a voz dele é literalmente a mesma voz do Jonesy que participou do evento do dispositivo, tá? Então é ele que está ali no meio da selva, fala sobre cobras, predadores, e um detalhe muito interessante é que durante o evento do dispositivo, quando a gente estava dentro da sala dele, deu para notar alguns quadros na parede, que na época a gente não sabia o motivo. Mas olhem só, como dá para ver um dos quadros mostrava o Jonesy no meio de uma selva. Pode ser apenas uma coincidência, mas eu acho que não. Aparentemente desde aquela época do evento do dispositivo, a Epic Games já estava pensando no evento do Galactus e tudo isso tem uma forte relação com viagem no tempo e tudo mais. Então pelo jeito o mapa da próxima temporada vai ter o bioma da selva, eu acho que vai ser um bioma bem parecido com o da selva que tinha no mapa lá da oitava temporada, se eu não me engano, perto do vulcão e tudo mais. E aparentemente vai ter uma skin no próximo passo de batalha que vai ter três estilos de animais, porque ele falou nessa transmissão a respeito de uma mulher chamada Maeve, que digamos que ela é uma metamorfa, se transforma em alguns animais, que para mim, eu acho que é a minha opinião, ela vai ser uma skin no próximo passo de batalha com três estilos dos animais, no caso que ele falou nessa transmissão, um detalhe bem interessante também. E exatamente 45 minutos depois desse primeiro áudio anunciado pela Epic, o segundo áudio foi anunciado também, que você confere agora. Olhem só. Logo da realidade 42, o próximo recruta se chama Condor. Finalmente consegui fazer ele parar o monólogo na chuva sobre... cerejeiras, ou seja lá o que ele estava falando. De acordo com as lendas locais, ele é um espírito vingativo, presenteado à família do Imperador séculos atrás e passado pelas gerações. Dizem que ele concede desejos de vingança, mesmo os mais tenebrosos ou terríveis. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente deseja. Aparentemente ele está falando, né, a respeito de outro personagem que vai fazer parte do próximo passo de batalha e até o momento somente essas duas transmissões foram anunciadas pela Epic Games. Lembrando, vão ter seis transmissões no total. E eu acho, né, que em cada transmissão o Jonesy vai falar a respeito de uma skin do próximo passo, mas todo mundo sabe, né, que o passo de batalha tem sete skins. E como são seis transmissões, pode ser que a outra skin que vai faltar é o próprio Jonesy, tá ligado? É uma teoria que a galera está comentando também, sinceramente, faz um certo sentido, mas como eu acabei de falar para vocês, no momento, somente duas transmissões, essas duas que eu mostrei aqui no vídeo, foram anunciadas pela Epic. Tem mais quatro ainda que eles vão anunciar nas próximas horas, mas esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou postar hoje, tá? Porque a próxima temporada vai ser lançada já nessa madrugada, então vai ficar muito puxado para mim. Eu vou dar uma descansada depois desse vídeo, tá? Para conseguir gravar vários vídeos aí no lançamento da quinta temporada do capítulo 2, mesmo assim, né, fique ligado aí no Twitter do Fortnite, nas próximas horas, eles vão anunciar os outros quatro teasers, as próximas quatro transmissões do Jonesy, que tem relação, né, claro, dando dicas aí do que pode ser lançado, de skin, né, coisas no mapa, aí na próxima temporada do Fortnite. Então já deixe embaixo nos comentários o que você espera da próxima temporada. Eu tenho quase certeza que o mapa vai mudar bastante. Se não mudar muita coisa no mapa, eu realmente vou ficar bem decepcionado, porque, tipo assim, aparentemente, né, aconteceu uma viagem no tempo, então o mapa não pode estar muito igual ao mapa dessa quarta temporada do capítulo 2. Eu quero ver, de fato, muitas mudanças. A galera está comentando que pode voltar a locais antigos, porque, tipo assim, vale lembrar vocês que no lançamento do capítulo 2, quando o ponto zero, né, reorganizou toda a ilha, três locais continuaram no mapa. Fontes Salgadas, Via do Varejo e Parque Agradável. E agora, novamente, né, pelo jeito ponto zero, reorganizou a ilha e quem sabe outros locais antigos podem estar voltando. Bom, isso aqui não é confirmado, apenas uma teoria da comunidade, mas, enfim, né, daqui a algumas horas a próxima temporada vai ser lançada e a gente vai descobrir, então, né, toda a verdade por trás disso. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixe o likezinho maroto pra quem não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nesses teasers dando dicas aí de coisas que podem ser lançadas na próxima temporada que vai ser lançada já daqui a algumas horas. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!